Bom dia Brasil, aqui é o início da nossa viagem para São Carlos, aqui já é a Marta recepcionando aqui, o Ishida que é o pioneiro em voo e a vela no Brasil, a gente vai ter o prazer de partilhar essa viagem, aqui é o Carmelinho, que foi o comissário da Vare, que tem muitas histórias aí, não é? Para contar para a gente, né? E aqui o pessoal chegando, aqui os amigos, um grande prazer, vamos lá, né? Bom dia pessoal, sou do jornal O Povo Online de Fortaleza, aí fazendo a cobertura desse evento lá, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu sou Paulo César, sou do site Pablo Era Brasil. Ô rapaz, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Vamos lá do jornal O Povo Online. De se apresentar. Ah tá. Esse casal, a Simone e o Ricardo são do Aeroclube de São Paulo, a Marisa Lucchiari é a esposa do Roberto Pereira, que é quem faz este livro, que é referência, é o autor deste livro, que é referência, todos nós da aviação utilizamos o acervo material que ele coletou. Que maravilha. Né? Você é vestida, você já conhece, que é dos planadores, tá com carmelino. O Celso Bertelli é neto do famoso Bertelli, do famoso aviador, e ele trouxe um livro do Bertelli para sortear no grupo, que vai dar sangue, e ele vai me ajudar depois a levar. Vamos fazer uma mutreta para mim ser o sorteado, tá bom? É, o Dario é spotter, o Santiago é filho dele, são fotógrafos especializados. Ah é? Ele é fotógrafo especializado? Eles são. Eu pedi para ele bater uma foto. O Dario é também, o César, o Paulo César é do site Palabras. Autor do site, fotógrafo, fotógrafo mecânico, se Deus quiser, comissário. Opa, muito bom. E o Douglas, o apelido é Chip, e ele é um dos spotters muito queridos, tá sempre com a gente em todos os efeitos. O André Estelato, o André Estelato e a Valkyria, a Valkyria é minha irmã, e o André é piloto, e é o namorado da Valkyria. O casal que vô, um milho, um milho para amanhã. Agora a pergunta é o seguinte, sempre conhecido esses caras? Não, é difícil. É difícil. Quase nunca conheci de essa metade. Mas eu tenho um segredo para fazer como é que acontece. Ah, é? O que é que é? Vou puxar o saco do chefe. Ah, sim. Esse é o Rovida. Olá, bom dia. É o segundo tesoureiro da Brapaera, essa é a Ana, a esposa. É o homem da grande. Opa, é comigo. Quer dinheiro? Fala comigo. Quem quer dinheiro? Fala comigo. Meu amigo. Oi, cara bonita. Ele não autoriza, o Rovida não autoriza a gastar, é um tesoureiro 10, assim, a concessão vai bem, porque ele não deixa gastar nada. Ele faltou dinheiro do busão, só tem mais dinheiro. Pelo menos o lanche vai sair por conta da Brapaera. A gente vai parar por lá. Todo mundo toma o seu lanchinho e vai continuar. Eu acredito que vamos chegar no Museu da Tampa por volta de umas 10h40 a 10h45. São 264 quilômetros. Pquaing Pulaça, vamos chegar lá a 10h45, não começa lá a 9h00, não? Não, 9h00 chega a brião. Na sexta-feira quem falou? Para você não está no roteiro, que começa a brião. Recepção dos aviões às 9h00. Pega a brião. E todo mundo muito bem entrosado aqui O Alberto Stewart aí Conversando com o pessoal aí Muito bem acolhido aqui em São Paulo Nós estamos aqui Aeroclube E ali já as turbinas de um helicóptero ali Ele pilotava todo mundo Com a pauta Com a pauta Eu estava com a pauta Sempre bem, né? Bom dia pessoal É o seguinte, eu sou blogueiro A minha moleque brinca comigo Você não é jornalista, você é blogueiro Mas hoje temos que ser blogueiro, né? Tem mais blogueiro que jornalista É, e a minha especialidade é aviação, né? Nós temos um blog chamado Asas e Flaps No jornal O Povo Online E estamos fazendo essa cobertura aqui O jornal está contribuindo com zero grana pra isso Mas eu faço com muito prazer E aqui Vocês, a descendência do comandante Morelli, não é isso? Filhos, nora, a garotada, três, né? Essa aqui é a mais danadinha, né? Eu tenho uma neta da idade dela que me chama de cara de pau Não sei porquê É que tudo bem? Tudo bem, Morelli? Tudo bem A Morelli me diga uma coisa aí Nós somos aí do Jornal O Povo Online O blogue Asas e Flaps Especialista em aviação Ah, legal E como foi essa saga aí do seu liderar a esquadrilha? Ah, isso, já faz um bom tempo Mas são coisas que a gente não esquece a vida inteira Eu quando olho pra lá assim, vejo um avião e falo isso E eu trouxe os Estados Unidos É um prazer enorme, né? Mas foi, foi, foi uma viagem tanto essa Liderando uma esquadrilha com 20 aviões O senhor veio ali via Antilles, via... Exatamente, a gente veio pelo Mar do Caribe ali Procurando as ilhas e achando, isso que é importante Espera aí, não havia uma previsão de voo, uma programação de voo, um plano de voo? Mas sem dúvida, tem que haver plano de voo Mas como é que tava procurando onde pousar, comandante? Então, a única coisa que a gente precisava caprichar na navegação pra não errar, né, o destino Tinha que, tinha que realmente ter certeza, né? Era aquela navegação de verdade, né? Hoje que a Tom pega a copla lá, o automático e já com 300 pés É, hoje tem um aparelhinho que naquele tempo não existia, se chama GPS Ajuda bastante, mas a gente não se perdeu, a pilotada toda era boa Naquele tempo podia sobrevoar Cuba, problema, sem problema? Não, não podia não, não podia não e tinha aviso muito forte lá pra não se aproximar da costa de Cuba É, eu passei sobre Cuba, mas tranquilo, no avião comercial dos Estados Unidos Mas aí o senhor tava liderando lá... Tava, muito bom, foi muito bom Comandante, foi um grande prazer O prazer é todo meu, tá? Tá, boa sorte Tem que usar uma vez por ano, quando dá É, eu gostaria de agradecer a todos a colaboração, esse ônibus, a viabilidade desse ônibus mostra que a união faz a força Porque nós conseguimos, felizmente, reunir um grupo de amigos, né, muito legal, conseguimos viabilizar o ônibus Eu espero que todos tenham sentado e achado confortável São 264 quilômetros até São Carlos, até o museu As atividades no museu hoje, começam às nove, mas assim, a chegada de aeronaves, a acomodação dos pilotos que vão se apresentar hoje Na verdade, nós temos tempo pra começar a ver o museu e as coisas acontecerem E eles colocaram até comprar a Hot Dog como parte da programação Então, dá tempo... É... dá tempo de todo mundo se organizar Nós vamos fazer uma parada num restaurante lá pra gente poder sentar? Vamos, claro, desculpa Obrigada Tudo bem, você? Seja bem-vindo Aqui é a primeira parada, né? O nosso ônibus aqui Apertado tem E aí, como é que tá? Tá gostando da viagem? E aí, você? Ah, o cafezinho, né? Tudo bom por aí? Aqui é a primeira parada pra São Carlos Ali é o nosso basse, o nosso busão E aqui, como é que chama esse local aqui? O bairro? Está aqui também Comendo? Eu acho que tá bom, né? Bom, mas que embarca a nossa primeira parada pra lanche Aqui no Lago Azul Lago Azul Qual é o bairro aqui? Jundiaí Aqui é Jundiaí Ah, o aeroporto Jundiaí Aliás, a maioria dos aviões que estão lá no museu O aeroporto Jundiaí Ah, tá bom Tá legal Obrigado Aqui, vamos embarcar Primeira parada Jundiaí, né? Terra da uva Terra da uva e o que mais? Terra da uva que não tem uva? E acabaram as uvas? Já terminou a... Hoje em dia, acho que tem mais morango do que uva Mas morango do que uva? Morango, morango tem bastante Ali é a nossa pin-up Tirou foto com a gente Tirou foto conosco Eu tenho que ligar pra esposa Primeiro pra avisar que não tem nada a ver Senão ela me mata, perto de vossa, né? A gente vai ficar por último, cara Faz o contrário Mata, eu vou fazer um elogio pra vocês Essa aqui é a paulista mais cearense que eu já conhecia Olha que elogio bom Eu amo o Ceará, os meus amigos nordestinos Muito obrigada Mas eu quero dizer que eu amo São Paulo Os melhores anos da minha juventude eu passei em São Paulo Eu estudava no Instituto Adventista de Ensino lá em Tapicirico Que bom, conheço Fábrica de produtos super bom Então eu estudei lá Então São Paulo tá no meu coração Que bom, obrigada Alberto, obrigada Vem sua vestida, vamos lá, vamos lá Opa! Tá bom Atenção, chegamos aqui no Museu da TAM Olha aqui a Marta Olha, já mudou de casaco agora Já tá machucado então Marta ganhei um voo Aquele coronel me prometeu um voo de alta rotação no helicóptero Olha, eu sou igual a caboclo Ele prometeu que tem que cumprir, hein Atenção meus leitores do Brasil Aqui Lindo Isso aí briga em casa É, isso aí Não quer que eu tire uma foto? Ciro aqui Não, vai filmando, já tava filmando aí, segura a gente Está aí, tá filmando? Você está com a mão em cima da lente É assim, olha Vai Olha aí Olá . Olá Alô, estou tão arrombado, vai dar divórcio para todos os outros. Obrigado. Patrícia, quer tirar uma mão? Eu quero, mas... Alô, alô, chegando aqui, Museu da TAM.